Salve, salve, rapaziada de anime, se pega eu sou o bagulho O Ratão me deu um salve, manda um link pra nós Falou que sou o turma, só vou dar atenção, o Ratão é bravo Pedro Ratão, garota carioca, versão acústica Pessoal no canal dele, segue o baile Ela é a mais cobiçada, da norte ao Leblon e de Madureira até Alaba Tá sempre tão ocupada com o seu jeito de ser Linda, educada e com dom, de sorrir pra mim deitada Falando meu bem, de não atender as chamadas De mais ninguém, dia fora e a madrugada Sou só eu e você Vixe, não vem com essa gata, pensa no que cê disse Se for assim já marca até o local que é um convite Me diz o que cê pensa, se é que cê pensa nas coisas Deixa tudo no esquema, hoje é uma sexta crime E sem problema no esquenta, só esquenta o leu Só meu corpo, seu corpo, riqueza Que reina entre o ouro e o sol Vive seu dia em prol De uma beleza que a educação vem primeira Depois de um laranja a pôr do sol Tingido, de formol, límpido, ideal Surreal, animal propício pra quem quer se amar Então vem mais pra cá Que eu vou te fazer suar com o teu explícito Sua pele que reina, semblante que expressa o que te interessa Assim, sem receita se pega a manha Então sem arte mãe é linda, seu sorriso é o mais lindo Enquanto dança pra mim Ela é a mais cobiçada, da norte ao Leblon E de Madureira até Alaba Tá sempre tão ocupada com o seu jeito de ser Linda, educada e com dom De sorrir pra mim deitada Falando meu bem, de não atender as chamadas De mais ninguém, dia fora e a madrugada Sou só eu e você Não perca essa noite por nada Porque se é mais cobiçada Da norte ao Leblon De Madureira até Alaba Tá sempre tão ocupada com o seu jeito de ser Linda, educada e com dom De sorrir pra mim deitada Falando meu bem, de não atender as chamadas De mais ninguém, dia fora e a madrugada Sou só eu e você É um love song acústico, tá ligado? Parece que é pra alguém específico, sabe? É mesmo específicamente alguém, eu acho Te falo É, parece que tem um alvo esses love song, tá ligado? Achei da hora O refrão é bom Instrumentalzinho Pô, é um love song acústicozinho Tranquilão só Violãozinho, aquela parte do Cristo Te falo, maneirinho Instrumental é bom O lírico é da hora, mano Tipo, achei que era uma arte Até que eu percebi que os pássaros estavam se mexendo Valeu, eu estou mandado Os pássaros estavam se mexendo Estavam se mexendo mesmo Então, tipo assim Não é uma arte É tipo um Visualizer Quase um visualizer Ih, complicado esse bagulho Tentar falar o que é Mas pega a visão que você vai entender Vem a tropa Ainda Comenta brava pra nós darem atenção Pé Deus, não é criança Tei